E olha eu aqui de novo, sejam muito bem vindos ao Universo e Transformers NEC modo muito difícil vamos lá então, última batalha, vou encerrar aqui, vou tentar ver o que nos aguarda né, em um modo muito mais difícil nem se preocupar, todos os cristais cheios e vamos lá 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 mano, tomou, tomei, tomei ai não, sai daí pulo de revestres sabe o que que é um pulo de revestres ou não? aquele que você vai pra frente, vai que vai e não vai e depois vai ai pulo de revestres é osso vamos lá vai demorar um pouco né, não sei se tá bem rápido os ataques acertou pô, já tava pegando já velho vai dar um ataque, vai dar uma pancada no chão vamos botar e vai de cima ali não, assim não né tá bem violento tá bem violento cara rapai do céu não vou soltar ainda as os cristais desviar na hora certinha vai bem perto não lhe pega mesmo, não adianta vamos lá vamos lá o ataque dele é mesmo O que é isso? O que é que eu voltei, meu filho? Vou ter que caprichar mais nessa chegada ali, né? Nessa chegada a gente tem que caprichar bem. Nessa chegada a gente tem que caprichar bem. O que é isso? 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 O que é isso?